A Rocha Music, o canal da sofrência Alô Murilo Soares, minha galera de São Paulo Siga no Instagram, Rocha Music Oficial Patrick Moral Lucas Botoacos na cara, meu filho Ronaldinho, aqui bem música Zelda e Carol Minha galera da 25 de Março Baixada Santista Queria tanto te dizer Que eu já não te amo Que seu amor em minha vida Foi mais um engano Até quando tenho que fingir Minha boca morre de vontade Dos seus beijos Queria esquecer você Apenas um momento Mas nunca consegui tirar você do pensamento Quando eu digo que não devo te amar O meu corpo morre e diz que quer E não tem jeito Sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até um dia alguém deixar Saudade no meu peito Agora eu tenho medo Agora eu tenho medo Você chegou e me deixou sem saída Me fez querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no teu coração Tinha um grande amor Que eu sonhei o dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim Pra começar e me fazer feliz Por toda a vida Difícil demais Te amar assim Minha timidez Tem que ter o fim Preciso perder O medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Um pouco de saudade Quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura Uma obsessão Pra me sentir feliz Só tenho a saída Pra ter você ficado E vez na minha vida Perto dos meus olhos Vira um coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite Os meus sonhos É você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade Se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer Vem me dizer um dia Que eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos O seu beijo de novo De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer um dia Que eu te peço perdão Que eu te peço perdão Quero sentir tuas mãos Seu beijo de novo De novo Quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Teve um novo país O baizinho Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais só um minuto Você te ver Por que foi embora Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Ralo pela cama Agarrada ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz Que está fora de área Quero te amar Quero te amar Ai que vontade de ficar com você E uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar o fim dessa saudade Que está Queimando, queimando, queimando Todo amor parece No começo um mar de rosas Mas é triste Nenhuma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo de pressa Até demais Amar é como ter um sonho Que desperta com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz É uma ilusão Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem esminho nos caminhos Do amor Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos custa ser capaz E o que a saudade tem Mil amores Mil amores Mil amores Não sou de ficar mais uma semana sem amor Sem um beijo Sem um beijo Sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Domina minha Ai, 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 ai Boca minha Boca minha Se foi sucesso Eu boto no repertório Teve um beijo Teve o novo mais Tô com saudade Tô com saudade de você É tão estranho É tão estranha O coração que todo mundo bate Só o meu apanha O coração que todo mundo bate Só o meu apanha Eu não quero ter amigos Que se afastem do meu peito Esses que se aproximam Pra notar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor Que é tão bonito Se é mentira Para os outros Tanto faz Eu acredito Esses olhos de lua Pouco mais quente que o sol Igual um peixe na rede Caí dos seus braços Porque não há sol Esses olhos de lua Pouco onde mora o prazer Se estou correndo o perigo Não importa Eu não ligo Só amo por você Se estou correndo o perigo Não importa Eu não ligo Só amo por você Pare Até quando você quer mandar E mudar minha vida Pare Seu defédio e suas vontades Estão divididas Solidão está matando a gente Sufocando a nossa paixão Então pare Liberta o meu coração Então pare Liberta o meu coração O paizinho do sucesso Quando eu chego em casa Com sorriso Ela me espera com carinho Pergunta se já pode Por a mesa Que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados Que aprendeu na minha agenda Na hora da novela A gente nunca briga A gente nunca briga Deu muito o que te agradecer Domestika Domestika O Brasil inteiro O Brasil inteiro ama você Deu muito o que te agradecer Essa é pra relembrar o passado Davi Novaes O paizinho Do tudo e do tempo Puxa Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão O sorriso e o olhar Conquistou meu coração Moreninha 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 Meu amor Meu bom bom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração É, irmã, mais uma Vai Puxa Estava pensando Na vida de repente Ela apareceu E com carinho Me deu Um beijo seu Eu fiquei apaixonado Com o coração disparado E ela me abraçou E disse Meu amor é todo seu Eu fiquei ligado nela Me amar com o jeitinho dela Pele morena Se um beijo doce quente Me venena E eu fiquei ligado nela Me amar com o jeitinho dela Pele morena Se um beijo doce quente Me venena Puxa mais um antigo sucesso Aí vai Tô no celular Falando de um bar Bebi todas pra poder ligar Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo louco Tô liguei pra te dizer Manda um recado E um beijo meu Sei que ela não pede Um programa seu Mas não abre a porta E não tem celular E só tem o jeito Dela me escutar Mãe locutor Que escrevestor Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela E tem o cara aqui Saudades dela Cheio de desejo Beijo Diz pra ela Louco Eu só quero mais Um beijo Só quero mais Um beijo Eu só quero Eu só quero Só quero mais Um beijo E é devinho no mais Pute Na falta de amor e carinho Cerveja, escarrofa e nem vinho Falou meu amigo Cássio Tamo junto meu filho Cássio Bebeu não mais o boicinho Ao viver em Rio Cássio Apaga a luz Da minha mesa É pra ninguém ver Minha tristeza Eu vou beber E chorar Chorar Garçom Não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa Com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Olha pros anos Também tá com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor que me faz chorar Mas foi o amor que me trouxe aqui pro bar Bebinho no mais Cubazinho Que a som apaga a luz Da minha mesa É pra ninguém ver Minha tristeza Eu vou beber Vou beber E chorar Chorar Garçom Não se preocupe com a despesa Se eu quebrar alguma coisa Com certeza Eu vou pagar Pode anotar Mas não quero ouvir Esse som que tá tocando Olha pros anos 90 Com Zezé e Luciano Não quero ouvir Esse som que tá tocando Olha pros anos 90 Com Zezé e Luciano É o amor que me faz sofrer É o amor Mas foi o amor Que me trouxe aqui pro bar Um abraço pra galera de Aracaju Aqui presente Tamo junto teu filho Devil Novaes em Rio Real Ah queridão Ah queridão Beijo a dente como o sol Teu abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo que custar te espero Quando te encontrar Só quero A paz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor Como você E o resto só o tempo vai dizer Mas o chameca é bom demais Adoro amor Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem qual Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô Como você Nossa mãe Planta mal e sem raiz Põe mesmo é amar e ser feliz Vai E onde a vida me levar Eu vou Querer sempre ter você Amor Do meu lado Seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor Como você E o resto só o tempo vai dizer Nossa chameca é bom demais Adoro amor Com você especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem qual Tu quer me ter Tu vai me ter Eu também tô Como você O nosso amor Pé de bis Planta morre sem raiz Põe mesmo é amar e ser feliz Sergipe web Plamed Lamar é o motos LC Corredora Iphone clube Top marinha Tom e o motos Tudo lanche Fala Será que todo esse tempo é amar? Não fui homem pra você Não fui homem pra você Jura Jura que depois de tudo Foi tudo sem querer Eu sei Foi sem querer Eu sei Que através de tudo Que vivemos Eu te dei amor Tentei Tentei Te fazer O mais feliz do mundo Você não deu valor Não me deu valor Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor E por ele pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir E eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas heridas Esse pouco você perdeu Adeus Até quando eu vou ficar fingindo Pra mim mesmo E os meus amigos me falando tudo E tudo sem razão Acreditei no nosso amor E por ele pagava qualquer preço Suas atitudes demonstraram que Foi tudo ilusão Você foi embora e fechou a porta Sem se despedir Eu fui palhaço nessa história Cara de bobo sem memória Te dei meu céu, meu abrigo Te dei meu céu, meu abrigo Porque agiu assim comigo Eu que vivi a sua vida Você nunca percebeu Depois de abrir tantas heridas Esse pouco você perdeu Adeus Adeus Eita E aí, Christian E aí, Dom Vai Então acabou No começo No começo Parecer bonito Mas não cê fez tudo do seu jeito Essa dor ficou só no meu peito Então Acabou Dois não ama com o amor de mim Um amor pra dois é um comum Com seu erro Com seu erro me tornei mais um Na sua história Pra não chorar Pra não chorar Se me perguntar E agora Chorar pra quê? Chega de sofrer Eu não aguento olhar na sua cara Porque sei que a dor do amor não sara Sou pra você Aceito te perder Me sujei com esse amor bandido Meu amor não foi correspondido Então acabou Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar O Deus eu te amo O Deus eu te chamei O Deus eu te quero É você quem eu quero Eu te quero Eu te amo Eu te amo Eu te amo Vai me fazer chorar Até quando eu sinto Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Até quando eu sinto Você de lá e eu de cá Olhando pelo céu E distância cruel Assisto o tempo Passar, passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar Alguém de novo Alguém de novo Em mim só existe você É você E nessas horas E nessas horas De você Vai toda, vai toda De você Queridão Queridão Queridão, mix Pra eu amar Pra eu amar alguém de novo E nessas horas Em mim só existe você E nessas horas Meu sangue é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você E nessas horas 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 E nessas horas